O prédio é este que abriga o IAPEP Planta, aqui no bairro Cabral, centro-norte de Teresina. O prédio, que foi doado em sistema de comodato, vai abrigar em breve toda a estrutura da segurança pública. A transferência do imóvel foi feita hoje no gabinete do secretário da administração, Franzé Silva. À medida que nós temos prédios alugados e temos prédios desocupados, recuperar esses prédios e repassar aos órgãos, evitando que esses órgãos tenham que pagar aluguel. Redução de custeio que pode ser direcionado para a atividade fim. O secretário, Fábio Abreu, disse que o prédio precisa passar por reforma, mas que vai fazer a mudança logo que for possível. Nós vamos fazer toda uma reestruturação daquele espaço. Funcionará também na sede da Secretaria, o Serviço de Inteligência da Segurança Pública, envolvendo polícia militar, civil e bombeiros. E a questão da otimização, né? Nós teremos espaços administrativos, porque hoje a nossa secretaria funciona num espaço físico improvisado. Inclusive é alugado, funcionava lá um hospital, então era, digamos assim, improvisado. O próximo passo é fazer toda essa reforma, mas no sentido de ter uma administração realmente voltada dentro dos parâmetros de redistribuição de sessões, enfim. Isso nós podemos fazer agora com essa nova sede.